Semana foi boa? Muito boa, muito boa. O dia também foi bom? Muito bom. Bom, então hoje vamos para o assunto de câncer. Provavelmente câncer é uma doença mais temida para a humanidade. Porque ainda não tem um tratamento eficaz para erradicar o câncer. Assim como o vírus ébola não tem um tratamento eficaz, por isso que o mundo está com pavor, com temor muito grande. Quando toda vez que o homem não tem como lidar, tendência é o homem ficar com medo. Nós ficamos muito seguros quando nós tivermos algum meio para solucionar. Toda vez que não temos um meio para solucionar, certamente por nós sermos limitados, ficamos com este sentimento, este medo. Mas hoje vamos ver se realmente assim que deve acontecer, da forma que nós conhecemos, dentro da limitação e dentro da criação, então nós podemos ver algo ilimitado. Dentro da evolução, realmente o homem se sente muito limitado. Por que? A evolução, o seu princípio é isto. Já que não há ninguém que conduza essa progressão da evolução, então acontece tudo ao acaso. Quando tem muita sorte, então acontece bem. Quando não tem sorte, as coisas vão ruim. Embora eles falem da seleção natural, não se sabe exatamente que tipo de força de seleção natural que escolhe o rumo da vida. Então, essa é a parte que nos apresenta cheio de limitação. Vamos deixar de lado, agora vamos para o mundo de criação, para nós experimentarmos algo ilimitado. Mesmo diante de câncer, dentro do ponto de vista criacionista, as coisas se tornam muito, muito simples. Bem simples. Então, vamos conhecer câncer. Câncer, comumente, é conhecido como um sinônimo de morte precoce ou um sofrimento, assim que conhece sobre o câncer. Isso é porque nós estamos dentro da limitação. Mas quando nós olhamos cientificamente, não ao nível médico, mas ao nível científico, isso que gostaria que vocês olhassem. Quando olhar para a célula de câncer ou tumor em si, nós vamos entender, uau, câncer não é nada. Câncer não mata. Câncer pode até fazer sofrer, mas sabe que câncer não faz sofrer muito, não? Então, olhares duvidosos, não é? Estou sentindo já. Já estou sentindo. Então, sem demora, vamos para câncer, célula cancerosa. Vamos entender. Porque, quando a gente estuda sobre a medicina genômica, que estuda ao nível de célula, ao nível de núcleo da célula, então, esse conceito que nós precisamos ter, não é aquele conceito sentimental, ó, câncer, Deus me livre, pelo amor de Deus. Não esse tipo de sentimento, porque agora estou morto. Não. Vamos olhar ao nível de célula para entender o que é o câncer. Então, veja. Obrigado. Câncer ao nível de célula. Primeiro, vamos entender. Célula de novo. Recapitulando rapidamente. Ao nível de genoma humano. Então, dentro da célula tem 23 cromossomos. Dentro de 23 cromossomos, ao longo desses filamentos, então, cientistas verificaram 20 mil segmentos. Ao longo de comprimento real. Isso eles conseguiram determinar. Comprimento real de cromossomos. Quando esticarem dessa forma, estica tudo. Então, todo aquele novelo de lã vai ficar esticado. Aqui ninguém faz crochê ou tricô, né? Bom, faz? Faz frio? Ainda faz? Bom, então, quando compra, fala assim, novelo. Novelo de lã, é mais ou menos desse comprimento. Aí, quando pega um fio, vai tirando, tirando, desfiando, desfiando. Vai longe, não vai? Quando desfiar todos os 23 cromossomos e ligarem, dizem, dizem que dá um comprimento real de dois metros. Dois metros de comprimento. E esses dois metros cabem num diâmetro de três micrometro. Três micrometro. Quer dizer, um milímetro dividido em mil, pega três partes. Aquele comprimento é três micrometro de diâmetro. Cabe qual comprimento? Dois metros. Quando eu vejo isto, aí eu olho para xing-lingues. Eu digo, vocês não vão poder copiar disso, não. Porque eles copiam tudo, né? Xing-lingues são experts. Sabe quem são os xing-lingues? Na feira dos importados, está cheio, olha lá. Copiam de tudo. Mas é isso, eles não vão conseguir copiar. Porque é impossível algum ser humano copiar. Imagina, colocar um comprimento de dois metros num diâmetro de três micrometro. Coisa impressionante. Então, dentro desses dois metros de comprimento, tem vinte mil segmentos. Vinte mil segmentos. Esse segmento chama-se, então, gen ou genoma. Bom, entenderam? Quantos genes tem na célula? Escolhe entre três números. Vinte e três, vinte mil. Não, só dei dois números, olha lá. Dois metros. Quantos genes tem na célula? Vinte mil. Muito bom. Vocês captaram. Vinte mil genes. Então, cada célula tem vinte mil genes. Porque cada célula tem vinte e três cromossomos. Compreenderam? Aham. Oh, estão flutuando, boiando. Não. Muito bom. Então, veja. Quando esses genes funcionarem bem em cada célula, então, cada célula faz sua função. E vive normalmente. Agora, esta célula sofre um dia algum dano. Que dano que é? É um dano chamado oxidação. Por exemplo. Nós já vimos esse diagrama, não é? Quando falei de diabetes, nós mencionamos isto. Então, quando glicose entra para a célula e oxigênio também e vem o fôlego de vida, produz a energia, com esta energia a célula funciona. Toda vez que produzir a energia, concomitantemente, produz uma substância chamada radical livre. Já ouvi dizer de radical livre? Já? Sabe o que é radical livre? Não? Então, vou explicar o que é radical livre. Muito simples. Radical livre é oxigênio livre. Oxigênio que nós respiramos, quimicamente nós representamos como O2. O2. Oxigênio nunca consegue ficar sozinho. Sempre tem que estar acompanhado. Igual um casal. Sempre tem que estar acompanhado. Agora, quando separar esse oxigênio, oxigênio fica doidinho. Doidinho. Tem que grudar com outro oxigênio ou com outro dois átomos de hidrogênio para ficar seguro. Então, oxigênio livre é veneno. Oxigênio livre é veneno. Tem que estar sempre acompanhado. Por exemplo, água. Água é uma substância mais estável que existe na face da terra. Não reage com nenhuma substância. É interessante, né? Você pode beber a água, passa bem. Lava a ferida, também não faz reação nenhuma. Simplesmente limpa. Água é assim. Qual é a sigla de água? Sigla química. H2O. Para um oxigênio, precisa de? Dois de hidrogênio. Assim que faz a ligação. Agora, a gente coloca um oxigênio livre para esta água. Então, vai virar H2OO2. Também é água? Aham. É água. Que água é essa? Água oxigenada. Não é água pura. Chama-se água oxigenada. Quando entrar um oxigênio na molécula de água. Água pura. Vira água oxigenada. Tem mais um oxigênio livre. Com força tem que colocar um oxigênio para a água pura. Para que serve a água oxigenada? Tinge cabelo. Por que serve tingir cabelo? Por exemplo, se eu passar água oxigenada no meu cabelo. Vai virar o que? Hã? Já estou branco, não estou? Grisalho, não é? Muito charmoso. Não é? Agora, por que eu fiquei assim? Meu cabelo original é preto. Por que eu fiquei com cabelo grisalho? Eu não passei água oxigenada, não. Artificialmente, eu não passei água oxigenada. Mas, através da minha vida, eu liberei muito radical livre. Passei pelos momentos de estresse. E esses momentos de estresse me proporcionaram esse charme. Agora está acontecendo um processo inverso. Hoje, quase que o tempo todo estou no zen. Que é assim que o pessoal expressa, não é? Quando a mulher faz alguma coisa, no momento eu também quero reagir, mas Deus fala, é sim, senhora. Tá bom, sim, senhora. Quando o outro também quer me pisar, sim, senhor. Então, hoje, mesmo que venha o estresse, eu não recebo. Antigamente, por ser de graça, recebia tudo. Estresse é de graça. Sem precisar comprar, mas é pessoal dar estresse. Então, como dá de graça, recebia tudo. Aí, ó. Virou assim. Hoje, toda vez que alguém me dá estresse, eu falo, muito obrigado. Eu não quero mais esse estresse. Então, eu digo, sim, senhora. Não é uma boa forma de viver? Não receber estresse? Isso é excelente. Então, quando não recebe estresse, não precisa produzir radical livre. Eu estava explicando radical livre. Radical livre é oxigênio livre. Quando você passa numa ferida, água oxigenada, o que que acontece? Diferente de água pura, começa a? Borbulhar. E borbulhar fica meio quente. Por quê? Tá liberando energia. Porque introduziu oxigênio livre com a energia, então agora tá liberando. Então, esse oxigênio livre, tá reagindo com o que? Com as células expostas. Célula de sangue, ou célula da pele, por isso que arde um pouco. Então, oxigênio livre é veneno. Radical livre é veneno. Hoje, já na área médica, começou a aceitar que o maior causador de doença é radical livre. Começou a aceitar. Isso já era conhecido de décadas, mas ao nível científico. Mas a medicina começou a aceitar radical livre como causa mais frequente de doença. Então, o que que acontece quando libera radical livre? Na maioria das vezes, dirige para a célula, ataca e quebra. Veja aqui, DNA no núcleo. Deixa eu mostrar, então, esse DNA no núcleo desta forma. Nós já mencionamos uma vez, talvez vocês não lembrem, mas eu não tenho problema. DNA é constituído de bases, né? Então, tem adenina, timina, guanina, citosina. Quatro tipos de bases. Então, veja. Aqui a adenina tem cheio de hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, aqui timina, oxigênio. Então, radical livre, um oxigênio livre chega aqui, pega esse oxigênio. Então, quebra a ligação entre adenina e timina. Então, aquele DNA ficou danificado. Isso é doença. Porque quando acontecer isto, aquele segmento não consegue funcionar. Porque a estrutura agora não é original ou normal. Vocês dá para entender, ao nível molecular, o que significa a doença? Só que a gente não percebe isto. Não dá para perceber. Ainda bem que não dá para perceber. Imagina se você percebesse, opa, está quebrando tudo. E agora? Fica doido. Por que fica doido? Porque somos limitados para consertar isto e só estou vendo que está quebrando. A gente morre. Então, Deus realmente falou, olha, não cabe para você. Eu que vou solucionar. Lembra de uma vez quando na nação de Judá, época de rei Josafá. Três aliados começaram a cercar a cidade de Jerusalém e queria atacar. E rei Josafá ficou com tanto medo, porque ele não tinha tanto exército. E ele começou a suplicar a Deus, pedindo, né? Não havia prometido que se orasse no seu templo, por seu nome, então viria para socorrer. E assim, logo que terminou a oração, então Deus levanta um profeta. E esse profeta, então, diz, calme, calme. A mensagem veio de Deus e falou para a profeta e diz assim, a guerra não pertence para vocês. Quem vai guerrear contra esses aliados, inimigos de Deus? Eu, Jeová, que vai lutar. Vocês só ficam olhando. Só observe como eu vou salvar vocês. No próximo dia, o povo de Judá fez alguma coisa para lutar contra aliados? Nada. Mas eles ficaram com medo. Então, rei Josafá chamou os levitas e ficaram na frente, formou um coral e começaram a entoar. Enquanto entoava, Deus mandou? Aqueles insetos que picam, como que chamam? Vespas. 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 Abelhas. Abelhas. Vespas. Vespas. Mais feroz. Mandaram esses insetos e acabou. Olha aí, que lindo, não é? Sabe que a guerra contra o mal não pertence a nós. Mas Deus que faz. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, radical livre destrói DNA. 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 Bom. Agora, vamos ver a célula. Aqui está a célula cancerosa. Só que esse diagrama é coreano. Célula coreana é sempre mais bonita que célula brasileira, né? Obrigado pela concordância. Célula normal. Agora que Coreia do Sul está um pouco conhecida por Brasil, deixa eu explicar. Única escrita do mundo que tem muita bolinha é letra coreana. Toda vez que você vê cheio de bolinhas, como aqui, bolinha, 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 bolinha. Pode ter certeza. Esse é coreano. Japonês não tem bolinha, nem chinês, nem letras árabes. Não tem. Mas é coreano, está cheio de bolinhas. Então, lembre de Dr. Geia, lindo, bonito, que apresentou essas letras. Aqui está a célula coreana com genes. Aqui mostrou três genes normais. Essa é a célula normal. O seu núcleo, que tem 20 mil genes, só representou três genes. Um dia, então, radical livre, pegou esse gene, esse segmento cheio de DNA. Radical livre atacou, quebrou. E quando quebra, normalmente acontece um fenômeno imediato, que é reparar esse gene, essa quebra. Isso já mostrei também, vamos recapitular. Ver mais uma vez. Veja aqui. Toda vez que ocorrer o ataque de radical livre e separar, quebrar, imediatamente ocorre o processo de reparo. Por causa disto, na realidade, ninguém pode ficar doente. Segundo a ciência, logo que acontecer qualquer dano, o reparo é imediato. Que lindo, né? Isso fosse evolução, ao acaso, jamais haveria esse tipo de reparo. Porque no momento que acontece dano, reparo é imediato. Isso só pode ser criação. Então, eu vejo em Salmo 139, versículo 1. Jeová, tu me sondas e me conheces. Então, ele sonda todos os pares de DNA, de trilhões de células que existem dentro de mim, de sete bilhões de seres humanos e todos os seres vivos que existem na face da Terra. E no... Ah, face da Terra só. Só aqui que quebra, né? No outro universo, não existe dano. Porque não existe o poder da morte influenciando. Aqui que acontecem essas quebras. Mas, como ele sonda e conhece, toda vez que tiver dano, imediatamente, repara. Por causa disso, é impossível alguém ficar doente. Então, por que será que aparece tanta doença? Tanta doença. Parece isso como um mistério, né? Mas é muito fácil de entender, porque aparece tanta doença. O reparo, como diz aqui, reparo do DNA, é coisa muito bem conhecida no mundo científico. Por causa disso, cientistas não sabem correlacionar. Se esse processo ocorre o tempo todo, por que as pessoas ficam doentes? Coisa mais engraçada. Mas, uma coisa é certa. Toda vez que a glicose é queimada, então, libera-se radical livre. E por causa disso, a célula é danificada. Por isso que aparece doença. Aceita só isto. Mas, se olhar para este mecanismo, Quando você liberar bastante energia, Toda hora você está liberando energia. Então, produção de radical livre é? Mais alta. Mais alta. Quanto mais radical livre produzir, vai quebrar? Mais. Quanto mais quebrar, o criador vai? Reparar. Que bom, né? Por isso que pode, pode produzir radical livre à vontade. Que Deus repara. Mas, uma coisa é bem interessante. Cientistas descobriram o seguinte. Existe, diante desse mesmo radical livre, Tem um outro mecanismo. Quando produzir radical livre, No fígado, imediatamente produz um antioxidante. Uma enzima, chamada SOD, É destruidor de radical livre. E, neutraliza totalmente radical livre, Transformando em água e oxigênio, Que dá para reutilizar. Então, quando é que produz esse, Esse OD no fígado, E sem danificar nenhuma célula. E quando é que, então, radical livre, Dirige para a célula, Danifica provocando a doença. As cientistas verificaram. Quando a célula produzir, A energia que a célula necessita para fazer sua função, Então, radical livre não destrói a célula, Mas sim, é neutralizada. E não tem doença. Então, veja, Por isso que Jesus diz assim, Quando alguém bater um lado, Dê outro lado. Quando alguém bater, Precisa reagir com produção de energia, Querendo avançar e bater? Precisa? Não. Se você fizer isto, o que vai acontecer? Vai ter que ir? Vai ter que ir? Produzir mais energia, Para poder avançar e bater? Então, vai ter mais? Radical livre. Isso é um meio normal, Para gastar a energia? Aham. Para Jesus, Isso nunca foi. Não é para gastar energia assim. Então, quando Jesus falou, Olha, se bater um lado, Dê outro, Não estava falando ao nível moral, Seja bonzinho, Assim que eu gosto. Aham. Mas estava dizendo, Eu quero ter você no meu lado. Perfeito. Sem ter nenhuma célula danificada. Para isto, Você não precisa produzir a energia, Mas eu que vou vingar por você. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, Existe vingança de Deus, né? Sabe como que Deus vinga? Vamos lá, Romanos capítulo 12. Vingança de Deus é bem interessante. Romanos capítulo 12. Deus também vinga, Mas vingança dele, É diferente da vingança humana, Porque Deus é diferente de ser humano. Romanos capítulo 12, Versículos a partir de 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, Mas dai lugar à ira, Porque está escrito, A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, Diz o Senhor. Pelo contrário, Se o teu inimigo tiver fome, Dá-lhe de comer. Se tiver sede, Dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, Mas vence o mal com o bem. Olha, vingança. Ele diz assim, Versículo 20. Pelo contrário. O que quer dizer pelo contrário aqui? Qual é a vingança normal do ser humano? Quando o inimigo passar fome, Inimigo, vamos supor, Aquele que levou dinheiro, E não devolveu. Agora, amigo virou inimigo. Quando passar fome, Quando ouvir essa notícia, Aquilo que emprestou dinheiro, Não teve retorno, Vai dizer o que? Oh, irmão, Espera lá. Ser humano é assim, Bem feito, Agora que, Que morra de fome. Não é assim? O sentimento nosso, Inclusive meu sentimento, Muito bem feito. Acho que vou chegar lá, Vou cortar até cano de água, E vai sofrer agora. Vai comer nessa fome, O pão que diabo amassou. Vou colaborar. É assim que a gente pensa. Mas Deus diz, Pelo contrário do seu pensamento, Seu sentimento, Quando o inimigo tiver fome, Leva pão integral. Leva arroz integral, Para ele, Já cozido, Preparado, Leva a uma refeição pronta, Chega lá, Diga, Oh meu amigo, Você está passando fome, Eu trouxe, Comida para você, Soube que você está passando fome, Traz, Leva água também, Isso é vingança de Deus, Ah que maravilha né, Vingança de Deus, Isso é ira de Deus, Quando Deus fica irado, Quando ele não consegue dar, O seu amor, O seu amor, Para manter a vida da pessoa, Por quê? Porque não consegue dar o amor, Porque o braço dele é curto? Não, Por quê? Cada pessoa, Rejeita o amor, Oferecido, Quando então, A pessoa rejeita o amor, Que Deus está dando, Deus fica, Irado, Irado, Que que tem que fazer, Para poder eu dar este amor, Para poder manter a vida desse indivíduo, Meu filho amado, Quando eu fico irado, Principalmente contra a minha bela adormecida, Às vezes dá uma vontade de, Imagina gente, Eu sou pouco mais forte que ela, Embora ela, Me avance, Mas, Eu sou mais forte, Eu sou suficiente, Para defender e ainda, Bater né, Por ser homem, Às vezes me dá essa vontade, Só não faço, Porque, Covardia né, Mas é, Lá dentro, Já passou por tudo isto, E quando, Fico muito, Irado, Muito, Ódio mesmo, Sabe até que pensamento que passa? Tomara que morra, Mulheres nunca tem esse sentimento, Em relação ao marido, Só homem, Essa é coreano que tem, Essa é coreano, Brasileiros não tem esse tipo de sentimento né, Vocês são muito românticos demais, Coreano não é tão romântico não, Lembra que nem sei ainda dar uma rosa, Mas eu estou aprendendo com vocês, Então, Ódio humano, A ira humana é, Querer fazer o mal, Para, Aquele que fez mal, Ira de Deus é o que? Para aquele que faz mal, Fazer, Bem, Então, Quando os senhores lerem a Bíblia, Que Deus irou, Arrependeu, E assim, Mandou água, Para, Matar todos, Como o dilúvio de Noé, Tem que ter um entendimento, Talvez, Diferente, O que que aconteceu, No dilúvio de Noé, O que que aconteceu, Com Sodoma e Gomorra, Essas partes, Tão lindas, Nós vamos estudar, Na igreja central, De Brasília, A partir do dia 17, A noite, Vamos corrigir, Era para programado, Para dia 16, Mas, Devido a programação especial, Vamos começar, No dia 17, Domingo a noite, Até, Próximo sábado, Dia 23, Até a tarde, Então, Essas partes, Estão, Para mim, Isso é, É maior ciência, Que existe, Por isso que, A gente colocou o título, Bíblia e, Ciência, Né, Se tiver tempo, Pode vir, Na igreja central, Nós vamos ter, Momentos, Muito agradáveis, E, Vamos entender, O pensamento, Do, Nosso bom Deus, O seu caráter, Bom, Vamos voltar, Então, Deus diz assim, Não, Te deixes, Vencer do mal, Mas, Vence o mal, Com o, Bem, Esse é, Princípio, Que nós vamos ver, Quando acontece, Câncer, Como que Deus, Lida com câncer, Muito bom, Então, Segredo, Da vida, Só, Produzir, A energia, Para todas, As células, Fazerem, Sua, Função, Não, Produzirem, Excesso, A energia, Por exemplo, Quando Deus, Dê sono, Deus, Está pedindo o que? Durante o dia, Você liberou, Bastante radical, Livre, Então, Agora, Chegou a hora, De eu, Reparar, Então, Você tem que, Entrar, Para o sono, Somente assim, Que posso reparar, Porque se você, Continuar usando, Sua mente, Preocupação, Ansiedade, E planejamento, Se fizer tudo isto, Embora eu, Queria, Reparar, Você continuar, Quebrando, Então, Eu não posso reparar, Porque você, Não está concordando, Com minha vontade, Então, Meus queridos, Reparar, É a vida, Então, Descanse, Vocês estão dormindo cedo, Nesta semana? Não? Porque palestra, Termina a tarde? Tá bom, Que boa desculpa, Né? Bom, A partir de então, Amanhã à noite, Como não vai ter palestra, E palestra vai terminar, No mais tarde, Dará, Eu acho, Seis, Seis e meia, A não ser que tenha, Perguntas, Né? Hoje, Nós vamos ter, Três palestras, Né? Primeira palestra, Está sendo feita, Segunda palestra, Ainda hoje, Pela manhã, Terceira palestra, Às quatro e meia da manhã, E à noite, Que já é domingo, Espero que, Vocês durmam cedo, Uhum? Ou estão boiando? Ah, Sábado já começou, Né? Sábado já começou, Muito bom, Então, Vamos produzir somente, A energia, Para a célula fazer, Sua função, Muito bom, Toda vez que ocorrer dano, Ocorre o que? Reparo, Imediato, Quando é que então, Esse reparo, Não pode acontecer, Embora, Deus, Queira, Reparar, Todos vocês, Toda vez, Que ocorrer dano, Quando é que não ocorre, Então, Mais reparo? Quando nós, Formos enganados, Por satanás, E nós, Continuamente, Produzimos, Radical livre, Mesmo, Que Deus, Diz, Filho, Dorme agora, Não, Não posso, Vou ter que me preocupar, Tenho que planejar, Tenho que fazer isso, Tenho que terminar, Tata, Deus fala, Dorme, Tô te dando sono, O que você, Tá querendo fazer, Eu resolvo, Por você, E aí, A gente não confia, Não, Resolve nada, Até agora, Não aconteceu nada, Tem que resolver, Então, Deus, Não consegue, Por que? O inimigo, Que dá esse sentimento, Esse pensamento, Não, Você que tem que resolver, Você existe, Por si só, Você que comanda, Sua vida, E assim, Que ele nos engana, E nós, Somos enganados, Constantemente, Depois de nos enganar, Tantas vezes, Então, Satanás, Acusa, Satanás, É acusador, Como está revelado, Em Apocalipse, Capítulo 12, Ele acusa, Diante de Deus, Constantemente, Quando acusar, E Satanás, Tiver a razão, Porque eu também, Concordei, Com o engano, De Satanás, Satanás, Diz para Deus, Não está vendo, Que ele está me ouvindo, Não está ouvindo, Sua voz, Não, Não quer dormir, Esse daí, Ou ouve minha voz, E está fazendo tudo direitinho, O que eu mando, Então, Esse daí é meu, Agora, Eu vou dar, O pão que eu amassei, Toda vez, Que Deus, O diabo, Dá pão, Que ele amassa, Deus dá antídoto, Imediatamente, Reparo, Por que? Ele é criador, Não importa, O quanto eu, Eu sou enganado, Pelo inimigo, Deus, Simplesmente, Diz, Eu que criei, Esse é meu filho, Então, Eu reparo, Satanás, Tá bom, Mas, No momento, Que por muito tempo, Eu rejeito a Deus, Ouvindo só o que Satanás fala, Então, Ele acusa, Neste momento, Deus não tem, Como fazer, Por que? Tem que respeitar, A escolha de cada um, Vontade livre, Ele não força, Para cada um de nós, Recebermos, O seu amor, Amor é dado, Mas, Tem que receber, De vontade, Livre, Nada, Pressionado, Bom, Neste momento, De acusação, De inimigo, Então, Deus, Agora, Para de reparar, O que que acontece, Com a célula normal, Fica com um gen, Sem ser reparado, Quando um gen, Não é reparado, A célula, Experimenta a disfunção, Mas, Quase que, Imperceptível, Mas, Quando ocorrer, Segundo gen, Sem ser reparado, Então, A célula normal, Já comporta como, Célula tumoral, Neste caso, O mundo, Classifica como, Célula, Tumoral, Benigno, Tumor benigno, Tal de, Nódulo, Ou, Cisto, Ou, Caroço, Ainda não é câncer, Embora seja, Uma massa, Com dois genes, Não funcionantes, Células, Alteram, Completamente, Não respeita, Mais, Seu limite, Células normais, Sempre, Quando encontra, Respeito, Ah, Você quer ir por cima, Então, Eu, Por baixo, Então, Forma camadas, Você pode, Palpa, Qualquer parte do corpo, Não tem caroço, Tudo, É, Camada, Estratificado, Tudo é macio, Agora, Quando dois genes, Não funcionarem, Células, Começam, Grudar, Briga, Por exemplo, Aqui em Brasília, É difícil de ver isso, Por causa do sistema, De, Rua, Avenida, Mas em São Paulo, Onde tem, Encruzilhamento, Cruzamento, Quando tem cruzamento, Quando o sinal quebrar, Cada um quer ir, E daqui a pouco, Forma um, Uma saroca, Não, Forma, Cada um quer ir, Fica buzinando, Porque, Cada um tem tumor, Tem raciocínio tumoral, Então, Eu quero primeiro, Células normais, Não, Ah, Você está com pressa, Pode ir, Célula tumoral, Eu também estou com pressa, Eu quero ser primeiro, Então, Está cheio de tumor, Por aí, Não está? Eu também, De vez em quando, Me torno tumor, E, Bom, Quando o terceiro gen, Também, For alterado, E não for reparado, Agora, Célula tumoral, Benigno, Torna-se, Maligno, Isto é, Agora, É câncer, Então, O que é câncer? Câncer, É coisa simples, Célula normal, Que, Tem, Três, Ou, Mais, Gens, Alterados, Isso que é câncer, Por acontecer, Três, Ou, Mais, Gens, Alterados, Esta célula, Que tornou, Câncer, Mata, Células, Da vizinhança, Células normais, Que estão ao seu redor, Não consegue, Influenciar, Outra célula, Para tornar, Célula cancerosa, Nem consegue, Matar, É muito, Interessante, Essa ideia, De que, Câncer, Mata, Pessoa, Dentro do organismo, Câncer, Células, Cancerosas, Jamais, Matam, Células, Da vizinha, Células normais, Que estão ao redor, Então, Esse conceito, De câncer, Mata, É algo, Muito, Errado, Eu vejo isto, Sabe, Na realidade, O que, Que mata, Quem tem câncer? Sabe o que? Fica pensando, Fica pensando, Então, Eu vou mostrar, O que, Que Deus faz, Toda vez, Que aparecer, Câncer, Célula cancerosa, Essas transformações, Por que? Hoje mesmo, Apareceu, Um monte, De células cancerosas, No organismo, De cada um de nós, Segundo, Oncologistas, Em média, Aparecem, Mil, Quatrocentas, Células cancerosas, Cada dia, Para todo mundo, Quem mora, Em São Paulo, Aparece muito mais, Por que? Lá, Pessoal, Estressa mais, Por causa, De trânsito, Infernal, Que é São Paulo, Aqui, Pelo menos, Não tem trânsito, Né? Pelo menos, Eu não saí, No, No horário, No horário, De trânsito, Então, Até agora, Não enfrentei, Trânsito nenhum, Eu achei, Muito bom, De não ter, Enfrentado, O trânsito, Só fiquei, Lá, Lá, Desfrutando, Tudo, Né? Sem pagar, IPTU, Sem pagar, Nada, Fiquei, Num hotel, De cinco estrelas, Com roupas, Lavadas, Nunca vi hotel, Que lava roupa, Para mim, Muito bom, Quem sabe, Eu tive menos célula cancerosa, Mas, Tive também, Célula cancerosa, Hoje, Porque, Eu queria fazer uma coisa, Não consegui fazer, Minha mulher falou assim, Você não vai fazer, Hum, Olha, Sim, Senhora, Ainda bem, Que mulher manda, Né? E o homem, Ainda tem, Essa compreensão, Sim, Senhora, Quando não fala, Sim, Senhora, Eu sei, Que eu vou ter, Um monte de células cancerosas, Então, Eu prefiro, Não ter, Para não ser acusado, Pelo inimigo, Bom, Então, Toda vez, Que aparecer, Câncer, Veja, O que Deus faz, O que o Criador faz, Em vez, De a gente, Ficar com medo, Veja, O que Deus faz, Cientistas, Descobriram, Algo, Impressionante, O fenômeno, Que acontece, Com o organismo, Quando aparecer, Câncer, Isso é, Um dos artigos, Mais fabulosos, Que eu tenho, Quando descobri, Esse artigo, Estudando, Uau, Eu pulei, De alegria, Gritei, Aleluia, Aleluia, Por que, Tem saída, Para câncer, De uma forma, Tão simples, Aqui, O título, 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 Unlock, Lock, É, Travar, Fechar, Unlock, É, Destravar, Ou, Desvendar, Descobriu, Defesas, Do corpo, Contra, Câncer, Esse artigo, Foi publicado, Numa revista, Que médicos estudam, Revista britânica, De câncer, De agosto, De 2009, Então, Nesse artigo, Cientistas, Descobriram, Seguinte, Quando tem, Tumor, Aparece, Tumor, Ao redor, Desse, Tumor, Tem células, Normais, Tem ou não tem? Tem, Por exemplo, Eu estou com, Tumor, No fígado, Diâmetro, De 10 centímetros, Tumor grande? Tamanho, É documento? Em relação ao câncer, Tamanho, Não é documento, Não. Muita gente, Acho que quando, Câncer é grande, Ai, 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 Câncer, Tamanho, Não é documento. Muita gente, Ou foi na fase inicial, 5 milímetros, É tranquilo, Eu só removo, Acabou. Acho que quando, Câncer é bem pequenininho, Não é nada, Tamanho, Não diz nada. Tá bom? Por enquanto, Não dá para entender, Mas, Vamos lá. Então, 10 centímetros, De tumor, Mas, Ao redor, Desse 10 centímetros, Tem um monte, De células normais? Tem? Tem. Então, Isso que, Cientistas, Estudaram. Por quê? No ser humano, Originalmente, Era normal, Todas as células normais, Que transformaram em células cancerosas. Isso no ser humano. Então, Eles resolveram fazer essa pesquisa. Vamos tirar, Célula cancerosa, E célula normal. E vamos observar isso, No laboratório. Tirou, Célula cancerosa do fígado, E célula normal, Do fígado, E no laboratório, Numa placa, Deixam juntos. Mas imagina, Onde é melhor, Para as células, Viverem? No laboratório, Ou no corpo humano? No corpo humano? Não há dúvida. Porque no corpo humano, Embora o homem, Está tendo muito estresse, Muito radical livre, Ainda tem temperatura, Adequada, Umidade adequada, Oxigênio adequado, Nutrientes, Enfim, Toda condição é, No organismo humano, É muito melhor. Mas os cientistas, Para fazerem essa experiência, Criaram uma condição, Muito próxima, Do corpo humano, No laboratório. E melhor, Que corpo humano, No laboratório, Por quê? No laboratório, Não tem cabeça, Não tem estresse, Não existe preocupação, Não existe mulher, Não existe, Um monte de coisa, Sorria mulher, Quem sabe, Eu vou pedir para os senhores, Orarem para a noite, Eu não ser beliscado, Na hora de dormir, Bom, E no laboratório, Sem estresse, Com todas as condições, Adequadas, Então células normais, Uau, Que legal, Aqui é paraíso, Aqui é paraíso, Ao mesmo tempo, Para células cancerosas, Também aqui é, Paraíso, Porque não tem radical livre, E daí, Nessa situação, Cientistas verificaram o seguinte, Células normais, Aumentar um pouquinho aqui, Células normais, Células normais, Conversam, Conversam, Com célula cancerosa, Só que célula cancerosa, Não quer papo, Porque está muito brava, Porque, Dono agrediu demais, Liberando radical livre, Então, Célula normal, Transformou em célula cancerosa, Porque quebrou vários genes, Danificou os genes, E não foi, Reparado, Então, Célula ficou agora, Cancerosa, Imagina, Quando alguém fumar, Vamos supor, Ninguém faz aqui, Quando alguém fumar, Eu fumei uma vez, Por causa que Satanás me enganou, Logo que cheguei aqui no Brasil, Ele me enganou através de uma propaganda de Hollywood, Naquela época, Hollywood fazia-se a propaganda, Hollywood é sucesso, E jovens lindos, Loiros, Loiras, Com bug na duna, E asa delta, Com 15 anos, Saindo do país pobre, Que é Coreia, Olha, Mas que coisa, Se eu fumar, Vou virar um loiro lindo, Virar mutante, E assim, Peguei um dia, Cigarro Hollywood, Deu uma tragada, Pra quê? Tontura, Lacrimejamento, Melaca, Desisti de ser loiro, Ainda bem que desisti, Mas imagina, Continua colocando, O que que células da traqueia, Brônquios, Tem que reagir? Tem que, Transformar, Perder todo o cílio, Todo, Tem que mudar, Pra poder suportar, Esta agressão, Se não, Por causa de tanto veneno, Que introduz, Células morrem, Para não morrer, Deus transforma, Porque, Ainda este filho, Não conheceu, Ao criador, Então tem que aplicar, Esse tempo, De graça, Oferecendo, A sua misericórdia, Então células cancerosas, Bravas, Não conversam, Dentro do nosso organismo, Mas no laboratório, É uma condição, Tão ideal, Tão adequada, E essas células cancerosas, Por si só, Não conseguem voltar ao original, Mas, Nessa condição perfeita, Células cancerosas, Aceitaram a conversa, Que célula normal, Faz, Como que descobriu isso? Quando os cientistas, Adicionaram, Substâncias, Que célula normal, Produz, Numa mistura, De células saudáveis, E células cancerosas, Então, Verificaram o seguinte, Células doentes, Célula cancerosa, Pararam de multiplicar, E, Começaram a agir, Como célula normal, De novo, Aleluia, Pelo menos, Este trabalho, Mostra disto, No laboratório, Pelo menos, Célula cancerosa, Tem caminho, Para voltar, Para, Célula, Normal, Tem ou não tem? Tem, Isto pode acontecer, Dentro do organismo, Pode, Então, É muito diferente, Daquilo que nós, Conhecíamos, Uma vez, Que câncer, Só vai, Crescer, Só vai, Mudar de lugar, Metastatizar, Espalhar, E vai morrer, Em pouco tempo, Então, Você está morto, Essa, Colocação, Não é, Verdade, Não é verdade, Tem caminho, Para a célula cancerosa, Voltar ao, Normal, Quando, Enxerguei, Isto, Agora, Posso dar, Com essa, Evidência científica, Esperança, Para quem tem câncer, Olha, Célula cancerosa, Pode voltar ao, Normal, Em que, Condição, Que célula cancerosa, Pode voltar ao, Ouvir, Ouvir, A voz do, Criador, Como que chama, O programa, Que faz, Ouvir a voz, Do criador, Bom, Vocês não estão acostumados, Né? Programa, New Start, Por que, New Start, Assim, Que quer dizer, Eu ouvir a voz, Do criador, Atentamente, É isto, Quando, Deus, Diz, Através, Da sua, Serva, Eu, Dei, Estabeleci, Uma lei, Para minha, Criatura, Para células, Funcionarem bem, Célula, Precisa de, Ar puro, Célula, Precisa de, Luz solar, Precisa de, Temperança, Precisa de, Repouso, Precisa de, Exercício físico, Precisa de, Regime conveniente, Precisa de, Água pura, Precisa, Precisa, Confiar em mim, Isto, Em, Palavra acróstica, Em inglês é, New Start, Na última palestra, Nós vamos detalhar, Um pouquinho, Sobre esse assunto, E ao falar, Nutrição genômica, Bom, Então, Quando estiver, Nesta, Condição, A que garante, Aqueles que, Perseveram, Na obediência, Suas leis, Seifarão, Galardão, Em saúde, De corpo, E de, Alma, Nesta, Condição, Que Deus, Estabeleceu, Para células, Funcionarem bem, Célula cancerosa, Vai dizer o que? Oba, Agora vamos, Voltar, Como nós éramos, Volta, Tudo normal, Câncer, Tem cura, Meus queridos, E é coisa, Simples, E você, Precisa, Fazer alguma coisa? Precisa, Fazer alguma coisa, Para curar, De câncer? Só ouvir, Só ouvir, O que Deus, Fala, E, Fazer uma escolha, Aham, 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 Eu vou estar, No ar, Por, Por isso, Quem tem, Realmente, Câncer, Ou alguma doença, Que diz, Séria, Porque o homem, É limitado, Seria muito, Muito bom, Você se colocar, Onde tem, Um ar puro, Pelo menos, Para restaurar, Ir para algum, Lugar, Pouco mais, Afastado, Das grandes cidades, E, Dormir, Na hora, Que Deus, Dá sono, Dormir, Cedo, É muito, Bom, E também, Comer, O que Deus, Diz, Para comer, Ora, Que ele, Diz, Para comer, Também, Não, Ora, Que eu, Determino, Nada, De água, Colorida, Né, Ah, Isso, Já é, Crack, Né, Ninguém, Toma, Água, Colorida, Mas, Vamos, Falar, Na última, Palestra, Bom, Então, Através, Desse, Artigo, Cientistas, Verificaram, Que, Célula, Cancerosa, Tem, Como, Voltar a ser, Células, Normais, Só, Que, Embora, Tenha, Esse, Tipo, De, Artigo, O, Mundo, Não, Aplica, Infelizmente, Não, Aplica, Também, Creio, Que, Não, Para aplicar, Porque, Não, Reconhece, O, Deus, Como, Criador, Mas, Como, Nós, Reconhecemos, Aplicamos, E, Vivenciamos, Dentro, Da, Sua, Lei, E, Experimentamos, A, Cura, De, Uma, Forma, Tão, Simples, Desfrutando, A, Vida, Bom, Outra, Reação, Que, Acontece, Dentro, Do, Nosso, Organismo, É, Através, De, Células, Imunológicas, Aquela, Defesa, Que, Acabamos, De, Mostrar, É, Células, Normais, Que, Estão, Ao, Redor, Do, Tumor, Que, Influencia, Célula, Cancerosa, Para, Voltar, Ao, Mal, Agora, Célula, Imunológica, Linfócito, T, Daqui, Célula, T, Encontrou, Com, Célula, Cancerosa, Porque, Célula, T, Como, É, Policial, Né, Soldado, Que, Ronda, Para, Saber, Quem, Que, Invadiu, Se, Qual, Bactéria, Entrou, Ou, Dentro, Do, Organismo, Se, Aparece, Algum, Inimigo, Então, Ronda, Um, Dia, Descobre, Célula, Cancerosa, Então, Cumprimenta, Olá, Você, Pode, Vir, Aqui, Para, Fazer, Célula, Cancerosa, E, É, Célula, Normal, Célula, T, Pode, Subir, Você, Parece, Um, Pouco, Com, Célula, Cancerosa, Né, Claro, Mas, Antes, De, Encontrar, Com, Sangue, De, Jesus, Só, Para, Pessoal, Acordar, Um, Pouco, Eu, Tenho, Que, Falar, Besteira, Para, Vocês, Darem, Risada, Né, Desculpe, Então, Célula, T, Encontrou, Célula, Cancerosa, E, Célula, Cancerosa, Realmente, Está, Muito, Brava, Muito, Feia, Mas, Eu, Vou, Cumprimentar, Olá, Célula, Cancerosa, Como, Vai? Muito, Bem, Célula, Cancerosa, Responde, Tô, Muito, Bem, Quando, Que, Célula, Cancerosa, Responde, Eu, Tô, Bem, Quando, 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 O dono, Escolhe, A voz, Do inimigo, E, Agrite, Agrite, A si próprio, Com raiva, Ódio, Não, Dorme, Na hora, Certa, Come, Qualquer, Coisa, Nesse, Momento, Célula, Cancerosa, Diz o que? Eu, Tenho, Todo, Direito, De ser, Célula, Cancerosa, Meu, Dono, Escolhe, Assim, Isso, É, Minha, Forma, De existir, Diante, Dessas, Agressões, Monte, Radical, Livre, Vocês, Estão, Entendendo? Hã? Hã? Tá, E, Daí, Este, Só mais um pouquinho, Esta célula cancerosa, Ouviu a notícia, De que na igreja de Asa Norte, Vai ter uma palestra, Durante semana toda, E, Vem ouvindo, Uau, Deus é bom, Uau, Agora, Deus está me dando sono, Então, Eu vou dormir, Ah, Ele está me pedindo, Para tomar água, Então, Eu vou tomar, Quantidade, Quantidade que ele me, Fala, Ah, Ele está pedindo, Para eu fazer atividade física, Ah, Está me pedindo, Amar uns aos outros, Assim como eu, Vos amei, Enfim, Está vivendo, New start, Mas, Por ser célula cancerosa, Ainda, Não conseguiu, Voltar ao original, E, Nesse momento, Então, Célula T, Encontra, Esta célula cancerosa, Ou, De novo, Companheiro, Você mudou, Bastante, Está tudo bem? Tudo ótimo, Tudo mal, Tudo mal, Tudo mal, Tô mal, Tô mal, Por que tô mal? Nesse momento, De viver dentro, Das leis de Deus, Do Criador, Célula cancerosa, Tem que ser célula cancerosa? Não, Mas, É por si só, Não consegue voltar, Então, Célula T, Entende, Ah, Você está mal, Eu vou solucionar, Seu caso, Agora, Obrigado, Sorria, Tá? Veja aqui, Primeira instância, Célula T, Encontrou, Célula cancerosa, E, Cumprimentou, E, Célula cancerosa, Não, Quis, Dar, Outra, Mão, Para, Cumprimentar, Outro, Da célula T, Célula T, Não tem aqui, Tal de CD28, Um Y, Contrário, Tem, Mas, É só, Compreendo, Eu estou bem, Me deixa em paz, Depois, De conhecer a Deus, E ouvir, Então, Célula cancerosa, Oferece, Uma substância, Para, Encaixar, Nesse CD28, Que, Estava, Preparado, Então, Sabe o que significa? Na primeira vez, Célula T, Reconheceu, Que, É célula cancerosa, Como está dizendo, Eu estou bem, Eu tenho o direito, De ser célula cancerosa, Então, Diz, Então, Passe bem, Não, Destrói, Célula cancerosa, Mas, Quando, Está, Dentro, Do ambiente, Agradável, De célula, Normal, Viver, Como normal, Então, Célula cancerosa, Diz, Nesta condição, Eu não, Preciso, Ser, Célula cancerosa, E aí, Emite, Outro braço, E daí, Célula T, Reconhece, E, Começa, A, Agir, O que, Que, Célula T, Vai fazer? Primeira coisa, Fura, A membrana, Plasmática, Da célula cancerosa, E depois, Introduz, Substância, Quimioterápica, Natural, Uhul, Sabe, Que célula T, Tem, Quimioterapia, Esta, Quimioterapia, Que célula T, Faz, Só, Elimina, Célula cancerosa, Não, Atinge, Células, Normais, Que, Beleza, Né? Deus, Tem, Várias, Formas, De, Solucionar, Câncer, Várias, Formas, Então, É, Muito, Bom, A gente, Deixar, Para, Deus, Agir, Eu, Sei, Que, Pelo, Entendimento, Ou, Pelo, Engano, Que, Inimigo, Introduziu, Por, Muito, Tempo, Neste, Mundo, Então, Hoje, Ainda, Maioria, Está, Medo, Maioria, Está, Com, Medo, Diante, De, Câncer, Então, É, Muito, Fácil, De, Fazer, Tratamentos, Eu, Concordo, Com, Os, Tratamentos, Que, Alivia, Por, Algum, Momento, Por, Exemplo, Está, Com, Tumor, Diagnosticou, E, Câncer, Pela, Biópsia, Então, Remove, Pela, Cirurgia, Porque, Não, Consegue, Ficar, Com, Câncer, Dentro, Do, Organismo, Ótimo, Faz, A, Cirurgia, Remove, Por, Remover, Pela, Cirurgia, Agora, Não, Existe, Mais, Câncer, Ao, Olho, Humano, Mas, Resolveu, Problema, Resolveu, Problema, De, Câncer, O, Que, Que, Resolveu, Problema, De, Câncer, Não, Existe, Mais, Câncer, Pode, Fazer, Todos, Exames, Agora, Zero, Mesmo, Marcadores, Não, Demonstra, Que, Está, Com, Atividade, De, Câncer, Para, O, Médico, Acabou, Câncer, Mas, Resolveu, Ainda, Não, Sabe, Depois, Da, Cirurgia, Remoção, Cirúrgica, Sabe, O, Que, Que, Acontecer, Você, Fica, Com, Menos, Medo, Né, Porque, A cirurgia, Foi, Um, Sucesso, E, Conseguiu, Remover, Todo, Tumor, Então, Mesmo, Assim, Ainda, Não, Eliminou, A, Causa, Que, Provocou, Câncer, Mas, Simplesmente, Com, A técnica, Humana, Removeu, O, Resultado, Então, Agora, Você, Começa, Raciocinar, Uau, Ainda, Bem, Que, Removeu, Esse, Tumor, Mas, A partir, De, Agora, Eu, Vou, Começar, Viver, Para, Que, O, Mal, Não, Venha, De, Novo, Então, A partir, De, Agora, Você, Tem, Que, Entrar, Nas, Regras, Que, Deus, Estabeleceu, Não, Pensar, Que, Aquela, Técnica, Humana, Foi, Suficiente, Agora, Estou, Livre, E, Agora, Posso, Voltar, Viver, Como, Eu, Vivi, Antigamente, Não, 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 É, Bem, Por, Aí, Agora, Que, Você, Tem, Que, Acordar, Uau, Misericórdia, Divina, Foi, Muito, Grande, Deus, Ajudou, Bastante, Agora, Eu, Vou, Ouvir, Atentamente, O, Que, Deus, Fala, Viver, Segundo, A, Orientação, Divina, Tudo, Bem? Aham, Aham, Muito, Bom, Na, Próxima, Palestra, Nós, Vamos, Falar, Terceiro, Recurso, Que, Deus, Oferece, Qual, Esse, Terceiro, Recurso, Está, Aqui, No, Gen, 17, O, Cromossomo, 17, Através, De, Um, Gen, P, 53, Só, Vou, Dar, Uma, Rápida, Pincelada, Este, Gen, P53, Que, Deus, Colocou, Esse, Gen, Faz, Algo, Interessante, Uma, Vez, Que, Aparece, Uma, Célula, Cancerosa, Imediatamente, Age, Para, Essa, Célula, Cancerosa, Voltar, A, Original, Volta, Normal, Por, Causa, Disto, Cientistas, Verificaram, É, Impossível, De, Ter, Câncer, Se, Esse, Gen, P53, Estiver, Agindo, Mas, Interessante, Aqueles, Que, Desenvolvem, Câncer, Aquele, P53, Para, De, Funcionar, Não, Funciona, Sabe, O, Que, P53, Faz, Faz, Para, Célula, Descansar, Parar, Trabalhar, Por, Causa, Disto, Se, Alguém, Não, Dorme, Na, Hora, Certa, Está, Expressando, Eu, Quero, Ter, Câncer, Sorria, Gente, Não, E, Agora, O, Que, Que, Fazer, Dorme, Não, É, Que, Que, Tem, Que, Fazer, Tudo, Aquilo, Que, Não, Dorme, Eu, Não, Tem, Problema, Deus, Já, Resolveu, Todo, Esse, Problema, Então, Agora, Que, Você, Está, Compreendendo, Uou, Então, Toda, Vez, Que, Deus, Me, Der, Sono, Eu, Não, Vou, Rejeitar, Mas, Eu, Vou, Dormir, Resto, Vou, Deixar, Para, Deus, Fazer, Problema, É, Dele, Porque, Que, Me, Criou, Então, Problema, É, Dele, Se, Eu, Passar, Fome, Filho, Dele, Que, Está, Passando, Fome, Ele, Vai, Me, Dar, Comida, Porque, Ele, Não, Gosta, De, Ver, Algum, Filho, Dele, Passar, Fome, Então, Primeiro, Vamos, Acostumar, Com, Dormir, Cedo, Familiarizar, Por acaso, Vocês, Estão, Familiarizando, Com, Esse, Conceito, De, Dar, Bom, Significado, Para, Tudo, Estão, Familiarizando, Eu, Vou, Dar, Lição, De, Casa, Até, Próxima, Palestra, Falar, Pelo, Menos, Cinco, Vezes, Que, Bom, Que, Bom, Que, Bom, Que, Pneu, Furou, Nessa, Escuridão, Hein? Que, Bom, Que, Céu, Azul, Ai, Que, Lindo, Que, Bom, Que, Agora, Posso, Espreguiçar, Que, Bom, Que, Mulher, Levantou, Tarde, Não, Tem, Café, Manhã, Não, Não, É, Hora, De, Preparar, Café, Servir, Para, Mulher, Que, Bom, Que, Agora, Está, Seco, Que, Eu, Posso, Tomar, Água, A, Vontade, Que, Bom, Que, Tem, Água, Enfim, Dar, Um, Bom, Significado, Que, Bom, Que, Meu, Deus, Tem, Misericórdia, Que, Nunca, Acaba, Quando, A, Gente, Começa, A, Acostumar, Que, Bom, Para, Coisas, Óbvias, Chega, Um, Momento, Que, Dá, Para, Dizer, Que, Bom, Para, Aquilo, Que, Aparentemente, É, Um, Absurdo, Que, Bom, E, Gente, Vai, Compreender, Igual, Ao, Apóstolo, Paulo, Em, Tudo, Dai, Graças, Que, Bom, Que, Palestra, Acabou, Que, Bom, Vambora, Vamos, Cantar, O, Hino, 190, E, Vamos, Voltar, Vamos. Amém.